Para a gente que trabalhou no plenário, para quem ainda assessora plenário, o destaque individual é chamado de destaque simples, e nas condições o destaque simples tem uma outra definição, por assim dizer. Mas eu acho que o destaque individual acabou por ficar no regimento muito para aquelas situações em que você precisa formar um consenso mesmo. Às vezes você está lendo novamente num texto grande, em que a cota de destaque já está esgotada, você reúne ali, um deputado assina e os líderes todos, para tentar conseguir um destaque e conformar um texto que seja possível. Isso no plenário muito possível para ser suporte de emenda alternativa, ou algo nesse sentido, para tentar realmente conformar um texto para aprovação. Eu acho que, e aí, quando você falou de destaque de preferência, por que o destaque de preferência, preferência entre os textos, entre as matérias, eu acho que é um argumento que pode não ser aceito, por ele não ser aceito nas comissões, tem a ver com o fato de que na comissão, se você não quer o texto do relator, você pode rejeitar o texto do relator. Então você rejeitaria o texto do relator e simplesmente a preferência recairia sobre, designaria um novo relator, ou, enfim, aí automaticamente essa preferência já recairia sobre um novo texto. Então, acho que talvez seja um argumento para isso. E por isso que eu acho um pouco complicado, acho que agora o individual vai ser ainda mais um instrumento muito utilizado em plenário, mas ainda muito difícil de ser usado em comissão. E aí E aí Obrigado.